Eu preciso de você pra fingir que é namorado da Dani Pra dizer que no Brasil não existe esse lance de preconceito Inclusive tem até um cachê aqui que é de 50 reais, tá? Que a gente paga pra pessoa fingir que é namorado da Dani Você não topa participar comigo? Você tá beijando? Não, nada disso A Dani só vai ficar te abraçando E essa matéria só vai ser exibida na Alemanha Ninguém vai te ver Então, mas tem um negócio Eu não posso estar no Brasil, né? Você tá passando no Brasil? Não, só na Alemanha Só na Alemanha? Só na Alemanha Porque no Brasil vai complicar minha situação Não, fica tranquilo É só na Alemanha mesmo Tudo bem, eu topo Pode ser? Tudo bem Ok? 3, 2, 1 De volta falando sobre um assunto super polêmico Que é preconceito Inclusive acabei de achar um casal aqui, gente Que é uma travesti Inclusive é miss, né? Miss travesti com o seu namorado Tudo bem? Tudo bem Fala seu nome Fábio E você? Daniele Daniele Fábio, fala pra mim Como é que vocês se conheceram, cara? Ah, meu irmão É meio complicada essa história, né? Conta aí, Dani Então, você é o homem tem... Foi dentro do cinema Dentro do cinema Olha lá Sozinha pro cinema E ele também, por coincidência, tava sozinho Ele pensa que isso aí tá passando só na Alemanha Você tava sentado Você vai ver quando ele disser O repórter disser pra ele Que está... Agora você fala pra mim A quanta tensão Disser que tá sendo passado no Brasil Um pouco tempo, seis meses por aí Você já teve mulher antes? Teve, né? Já tive, tive mulheres Namorada Isso, namorada E depois que viu a Dani? Ah, apaixonei Apaixonou? Aí, foi a Dani Ele pegou minha fantasia Outro dia de colegial Vocês vão ver quando o repórter disser pra ele Quando o repórter disser pra ele Cadê ele? Que ele está sendo transmitindo essa matéria pro Brasil ao vivo Maravilhosa Ele conhece a família Conhece? Já conheço Eu fui em casa já também Você leva na sua casa? Na minha casa Sensacional Olha, seu amor É lindo Lembrando que nós estamos ao vivo pra todo o Brasil Pro programa Eu Vi Na TV Ô, peraí Eu quero que o meu negócio Peraí Ô, peraí Tô tímido, gente Tira a mão do bolso e fica passando a mão aqui, né? Vai lá, mais uma vítima Mais uma vítima Vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá 3, 2, 1 Estamos de volta falando sobre preconceito E mostrando pra vocês que aqui no Brasil Não existe preconceito nenhum Eu tô aqui com um exemplo, gente O casal, você é a? Daniele Tudo bem? Tudo E você? Daniel Daniel e Daniele Que ótimo, tá vendo? A gente combinou o nome, vai estar espetacular Agora fala pra mim, quanto tempo vocês estão juntos já? É um beijão do cara de pau Um ano Um ano Um ano já? Um ano E como é que foi o primeiro encontro? Como é que aconteceu, hein? Foi por acaso, né? Por acaso? Entrei no ponto do ônibus Ponto do ônibus? Pega no mesmo ônibus, hein? É, o mesmo ônibus e ficou na mesma casa também? Ficou na mesma casa Conta pra nós aqui, Dani Que o homem é mais trabalho pra falar Como é que é o Daniel aí em Quatro Paredes, hein? Bem, teve um dia que a gente tava numa festa Eu voltei pra casa Coloquei uma roupa de odalisca Fiquei parecida com a feiticeira Feiticeira, louca Aí ele trocou uma sacola no banheiro E estranhei Quando ele voltou com a sacola Aliás, voltou com a sacola vazia Olha só que barbaridade Tiazinha O cara é o maior cara de pau, né? Tiazinha Foi Pra combinar, fazer uma dupla, né? Verdade Que loucura Esse aí, quando souber que o programa é ao vivo Ele vai ver Que nós estamos aqui ao vivo Pra todo o Brasil Diretamente do programa Eu vi na TV Ao vivasso Que isso? Que isso? Que isso? Peraí, Daniel Olha, olha Voltando na matéria Olha o que figura Olha o ônibus da figura Então a gente quer mostrar que aqui no Brasil Não existe preconceito em relação a travestis, homossexuais É isso, Dani? Com certeza Tudo bem? Tudo bem Qual é o seu nome pra gente? Júnior Júnior Você namora a Dani há quanto tempo? Ah, faz uns 3, 4 meses já 3, 4 meses? É E como é que foi? Ah, normal Primeiro encontro? Tudo normal Encontramos no shopping e tal No shopping? É, claro Como é mentira Vai pagar o móvel Aceitou logo na primeira vez? Depois no sorvete Teus amigos vão ver você aí, Daniel Começou no sorvete E terminou na cama Não precisa Você faz show? Faço show Ele me acompanha Ele me acompanha Que legal você Sempre preconceito nenhum Você dança também? Um pouco Um pouco? Dança um pouquinho pra gente ver Que sensação Ah, uma dança aí Igual você faz a boate junto com ela Sei lá Ah, a gente dança Dança aí com ele aí Juntos dois Vocês vão ver quando o repórter Pode continuar a ele Quero lembrar Que a gente está aqui ao vivo Pra todo o Brasil P***ando P***o 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 Ele pensou que a matéria só ia pra Alemanha Falando que o Júnior não tem preconceito Júnior vem cá P***o Estamos então falando novamente P***o 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 Pra vocês entenderem Quem pegou agora Ligou agora É o seguinte Nelinho Nelinho Você é Dani Esse rapaz P***o 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 E ela sempre foi assim Ou ela era diferente de corpo Como é que era? Não, já foi melhor até Já foi melhor até? Aham Agora você está acabando com ela então? É É o tudo da cara de pau Você tem vergonha Que nem eu estou vendo Que você está voltando do trabalho Muito boa Olha, hoje o blogado está engraçado Parabéns Está sensacional É, numa boa Não tem preconceito nenhum Nem a família Como é que é ele Em quarto de paredes assim? Ele tem umas reações Meio estranhas às vezes Mas Tipo o que? Ah, ele um dia pegou Minha roupa e usou Mas Você gostou de roupa? Roupa íntima? Roupa íntima Verdade? Você lembra disso? Não, mentira Ele bebe um pouco? Às vezes Acho que é por isso, né? Quando ele vem de alguma festa assim Ele vem Libera geral Bebeu ou liberou? Não, libera nada não Viu? Agora já que vocês não teriam preconceito Vocês se beijam em público às vezes? Não, não Não beija? Não beija nada Não, mas veja bem O pessoal da Alemanha quer ver Quer ver o pessoal da Alemanha Que aqui no Brasil Não tem preconceito Dá um beijinho nela Não, não Dá um beijinho Só a caraquinha dele aqui Aí Olha gente Lembrando que nós estamos ao vivo Pra todo o Brasil Diretamente no programa Eu Vivo Que isso, Nalinho? Peraí Ao vivaço Ele ficou meio nervoso Nunca participou de um programa de TV Tudo bem? Tudo jóia? Como que é seu nome? Rafael Cheio de intimidade Cheio de intimidade Cheio de intimidade Que ela é Miss Brasil Travesti Um espetáculo por sinal Miss Brasil Travesti, Dani? Com certeza Muito bem E você como é que achou, Dani? Ah, foi por acaso Estava na balada à noite Acabei encontrando e gostei Uma balada? É Uma festa? Foi E que tipo de festa era, Dani? Uma festa rave Uma festa rave? Você curte? Curto Legal E fala pra mim Como é que foi assim O primeiro olhar? Como é que foi isso, cara? Ah, não teve nem olhar Eu já cheguei Eu gostei O que que você tem Que a mulher não tem Que ele gosta? Ele pediu pra mim brincar Com o meu dedo Eu coloquei o dedo Em lugares estranhos Entendeu? Que eu nunca tinha feito Que sacada E o cara concorda? E o cara concordou? E o cara concordou? Ele não fazia Sensacional Sensacional Você assim Pensa em casar Porque agora pode, né? Vocês podem casar numa boa Tem uma lei que permite Normal Esse beijo Tudo Normal Normal Sem preconceito Tu, cara Você vai ver quando ele diz Vai lembrando a vocês Que nós estamos aqui ao vivo Pela Rede TV No programa Eu Vi na TV